Fala Fenômeno Azul, saudações e lindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do seu canal Meu Poderoso Leão. Galera, nesse vídeo a gente vai falar sobre bastidores das eleições, exatamente, né? Inclusive o Magno Fernandes trouxe aí no Twitter dele a informação de quando vão rolar essas eleições, então vou trazer tudo isso pra vocês. O Marco Antônio Pina também trouxe a informação de quem será o seu vice-presidente de negócios, então fica aí até o final pra não perder nada do que eu vou dizer nesse vídeo de hoje, beleza? Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, deixa eu pedir logo, você que já tá chegando, você que tá vindo aqui no vídeo agora, não esquece de deixar o like, não esquece de verificar se já é inscrito. Se não for, se inscreve no canal que isso tudo é muito importante pro trabalho aqui do canal, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar, antes de falar de eleição, vamos falar de Sub-20. Hoje, daqui a pouquinho, nesse momento são 18h27, daqui a pouquinho vai começar o jogo entre Grêmio de Porto Alegre e Clube do Remo. Primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, exatamente. Essa partida que foi adiada, né, por conta de uma situação relacionada ao voo do Clube do Remo, que acabou atrasando de Campinas pra Porto Alegre, então teve que remarcar, foi remarcado, vai ser hoje e vai ter a cobertura do Sport TV. Então daqui a pouquinho vai começar a partida, tô só fazendo esse vídeo rapidinho pra vocês também, pra também acompanhar essa partida da equipe Simba. Tomara que seja uma vitória importante, ou que pelo menos consigam um empate lá pra trazer pra esse último jogo no Baenão até então, né, no Baenão. Então, essa partida é importantíssima, esse jogo é importantíssimo, porque se o Remo passar pelo Grêmio na Copa do Brasil, nas quartas de final, já vai ser aí um grande feito pra as equipes de base do Clube do Remo, beleza? Bom, a equipe Sub-17 também vai ter um jogo amanhã, né, vai ser uma próxima, se eu não estou enganado, a terceira rodada do Campeonato Paraense Sub-17, então amanhã tem mais uma partida que também vai ser disputada no Seju no Campo 1, então 9h, 9h30 da manhã vai ser essa partida. O Remo que venceu a primeira partida, perdeu a segunda e agora vai pra terceira partida na continuidade da competição, beleza? Agora vamos falar sobre eleições no Clube do Remo, por que a gente vai falar sobre isso? Primeiro, na manhã de hoje, Marco Antônio Pina, nas suas redes sociais, divulgou quem será o seu vice-presidente de negócios na sua chapa, que vai ser inscrita nessas eleições de 2023 do Clube do Remo, tá? E o seu vice-presidente vai ser Gilmar Nascimento, que hoje é integrante do Condel, ele é presidente da Comissão de Assuntos Legislativos do Condel, tá? Ele também tem um histórico já aí pelo Clube do Remo, ele já foi diretor náutico de 2013 a 2015, diretor jurídico de 2017 a 2018 e conselheiro já em dois momentos, né? Conselheiro em 2017 e 2018, saiu em 19 e 20, agora retornou 21 a 23, então ele tá como conselheiro e como diretor de assuntos, da Comissão de Assuntos Legislativos do Condel, né? O Marco Antônio Pina falou sobre fortalecer essa campanha de profissionalização do Clube do Remo e a importância que o Gilmar Nascimento vai trazer pra esse fortalecimento, tá? Ele fala o seguinte, abre aspas aí pra Marco Antônio Pina. Gilmar Nascimento é a parte integrante do plano de gestão para tornar o Clube do Remo mais forte e vitorioso. Sua experiência em direito tributário, sua paixão pelo clube e sua dedicação à causa esportiva são ingredientes cruciais para o sucesso desse projeto. Fecha aspas, essa foi a avaliação de Marco Antônio Pina, pré-candidato a presidente do Clube do Remo, sobre o seu vice-presidente de negócios, tá? Então, mais uma chapa formada, lembrando que nós temos uma primeira chapa formada pelo Tonião e pelo Milton Campos. Não foi dito ainda abertamente, mas já se sabe que essa vai ser a formação. Tonião vem como presidente. Milton Campos, atual presidente do Conselho Deliberativo do Condel, vem como vice-presidente nessa campanha do Tonião, tá? A outra que já foi confirmada, a outra chapa, outra chapa não, o outro pré-candidato que já foi confirmado e que falta montar a chapa dele é o Jader, que tá aí nesse processo de imersão, tá em Fortaleza, visitou Fortaleza, visitou Ceará, continua fazendo esse trabalho fora de Belém, conhecendo os outros clubes para saber como é que as coisas funcionam, tá? Ainda falando sobre eleições no Clube do Remo, o jornalista Magno Fernandes trouxe no seu Twitter, inclusive eu republikei isso, tá? Mais cedo e ele trouxe também nas suas redes sociais a informação de que as datas já estão definidas para a eleição, a presidente do Clube do Remo em novembro. Essa eleição que iria acontecer no dia 11 do 11 passou para o dia 12 do 11. Então, dia 12 do 11 vai acontecer a eleição, a presidência do Clube do Remo, tá? Se a eleição vai acontecer em 12 do 11, os candidatos têm até aí de 45 até 30 dias antes da eleição para poderem inscreverem aí as suas chapas, né? Aqueles que são pré-candidatos para poderem inscrever as suas chapas e concorrerem à eleição de presidente do Clube do Remo. A mesma coisa serve para aqueles que querem se candidatar a conselheiro do clube. Também tem o mesmo prazo, o mesmo período para poder fazer o seu pedido para integrar o conselho deliberativo do Clube do Remo, tá? Então, assim, com base nessas informações, o que a gente pode trazer para vocês? E que o Magno Fernandes também trouxe no seu Twitter. A informação de que o prazo vai, o prazo vai de 28 de setembro agora a 13 de outubro. Então, de 28 de setembro a 13 de outubro, os candidatos à presidência têm que inscrever as suas chapas, tá? Para poder concorrer à presidência do Clube do Remo. E aqueles que querem integrar o conselho deliberativo como conselheiros do Clube do Remo, também têm esse período para poder apresentar o seu pedido lá na entidade. Beleza, galera? É isso, gente. São essas informações que a gente tem para vocês nesse momento. A gente continua correndo atrás de informação para poder trazer cada vez mais isso para vocês. Os bastidores das eleições continuam esquentando. Hoje tem jogo do Simba, então vamos acompanhar e vamos torcer para que tudo dê certo lá com a equipe Simba. lá no confronto, no primeiro confronto das quartas de finais da Copa do Brasil Sub-20 contra o Grêmio de Porto Alegre. Beleza? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Peço que você que está aqui no vídeo até agora, que ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que acione o sino da notificação e deixe o like no vídeo. Deixe o like no vídeo porque isso tudo é muito importante. Não esquece também de comentar e compartilhar o vídeo para ajudar o meu poderoso Leão a crescer cada vez mais. Lembrando que todos os vídeos do canal tem a parceria da Bete Nacional, que é a maior e melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Olha aqui a Bete. Lá você pode apostar nos esportes nacionais e internacionais, tudo de forma rápida, fácil, sem sair de casa. Tudo via Pix e com retirada imediata, então não perde mais tempo. Depois do vídeo agora, vai aqui na descrição, clica no link que está lá, faz o seu cadastro, coloca o código de afiliado, meu poderoso Leão, começa a fazer suas apostas e garantir grana extra agora para 2023. Bete Nacional, galera, aqui dá sempre jogo. Lembrando que essas notícias e muitas outras notícias sobre o futebol paraense, você pode acompanhar tudo diretamente através do portal FUTPA. FUTPA, portal colaborativo de notícias esportivas do estado do Pará. Então, quer procurar? www.portalfutpa.com.br Vou repetir. www.futpa.com.br www.futpa.com.br Vai lá e acompanha todas essas notícias e muito mais sobre o futebol paraense. Beleza? Grande abraço, galera. Fui!